o pessoal e eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês aqui na roça como é o bom é isso é aqui tá tá o quintal da gente que é o terreiro tá e olha quando a gente quer falar com o vizinho aqui ó não precisa ir pela rua não tá a gente que tem uns porco aqui ó ó é um porco aí ó olha aqui gente ó ó aqui quando a gente quer falar com o vizinho aqui ó ó ó já tem até uma cancelinha aqui para passar tá vendo já tem até uma cancelinha aqui ó oi irmão oi gente ó ó aqui ó tá vendo aqui como é que é ó já tem até uma cancelinha aqui para passar ó não precisa nem ir pela rua tá vendo aqui ó ó já tem até uma cancelinha aqui ó ó é só colocar aqui ó oi irmão tem que gritar a gente aqui para entrar no quintal aqui senão vai que você vai que o camarada tá armado aqui né ó aqui no quintal dela tem bastante coisa aqui ó você viu aqui ó então aqui o bom é gente aqui a gente vai no quintal a gente vai na casa do outro vai pelo quintal mesmo ó ó ele nem sabe que aí o está aqui não tá aqui na roça e cadê você e lá gente o como tá trancado lá logo ó ó lá ó ó tava descansando um pouco aí eu tô dizendo aqui que aqui na roça é bom que pra ir na casa do outro vai pelo quintal né irmão olha lá, cheguei aqui na casa do ambos tá vendo aqui gente aí ó